vamos aqui ó pegar o bus pra onde era a catarata dos niágaras catarata do niágara e a catarata do iguaçu ela tá achando que ela quer do pica-pau eu ainda tô acordando 5 horas da manhã mentira que eu não me deram 8 horas ai meu deus bora bora prepara vai todo molhadinho hoje em que é isso não é de água não fule no interior do parque, não remova plantas, insetos ou rochas de lugar natural e não jogue lixo no chão seja um visitante responsável suas ações ajudam a preservar o parque oiankara olha aí e declarado por UMESCU as a natural world heritage site for your safety, comfort and convenience remain c part Cuidado, viu filha Deixa a bolsa de gosteira aí Vem um macaco pular e pegar essa bolsa Tchau Tá pensando que não pega não? Você não viu o vídeo não? É, esse macaco tá na minha bolsa Porque quando eu dar certo Você pode comprar outra bolsa pra mim Não senhora Peguei, não peguei, foi um macaco Outra coisa, Yara Vou te marcar em todos os stories meus Você tá precisando ganhar seguidor É, você tá com muito pouquinho Então Vou te marcar agora pra você ganhar seguidor Aproveita, aproveita É, Yara Tive o tênizinho hoje na areia Nas trilhas pra chegar na cascada Na catarata Na cascada Na cascada, né? Na catarata Você disse que era uma catarata Ela vem com o têniz dela da Gucci Vai arranhar todinho Vai chegar lá só Vai chegar lá só um All Star Você nunca teve uma roupa de passear não? Sua mãe nunca me ensinou não? Vai chegar lá só um All Star O têniz da Gucci O têniz da Gucci dela é esse aqui Vai chegar lá só um All Star Vai Perdeu o têniz Oi, Yara Você vem na viagem De repente você percebe que seu cunhado tá aí atrás É o quê? Tá aí no seu mundo? É o quê? Seu cunhado tá lá atrás, Wilson Peluso Meu cunhado Wilson Bonzinho, bicho É doido Que decida para o primeiro mirante Primeiro mirante Descendo em direção aos cataratos Babai Alexandre, todo estacatinho Que massa, vê esse doido Yara Sabe como eu tô me sentindo com esse saco? Ah, mei como Meu Deus Saco com feijão Com largura É a neblina, bicho Não tá? Olha, que lindo Tá vendo as águas, senhoras? Atrás das nuvens? Não, não tô vendo nada Atrás das... Da neblina? Neblina? Não, não tô vendo nada É a mesma que eu não tô vendo nem nada Então vamos subir, vamos Depois da gente ver, né? As cataratas Que lindas as imagens que vocês acabaram de ver Incríveis Né? Quem conseguiu ver Dá um zoom aí na... Na filmagem Você vai ver as águas Que eu não vi nada Essa subida maravilhosa Que ela tá aqui sofrendo Com o seu tênis da Gucci Com o seu tênis da Gucci Vai, sobe Vai Mas é briguissosa, bicho Ela queria ir pelo caminho reto As cataratas Que fosse um balanço Vamos, sobe Cansadinha, tá? Vamos, não queria ir pro safari Eu não quero ir pro safari nenhum Que bolsa, menina Só fala em bolsa Vou matar um jacaré aqui E fazer uma bolsa pra você Já já Não quero, não vai matar minha caralho Oxi Nesse momento Tá vendo? Ela tá romântica Ela disse no meu tempo Agora dá pra ver Coisa linda Era tche Deixa nós dois pulando Nessa água agora aí É água demais Isso é louco Coragem ali O barcozão lá Agora sim Agora sim Agora sim Agora tá pra ver direitinho Aqui, ó Vê que lindo aqui Nossa, essa louco Boa Boa Uuuu Que linda, gente Límpio Caraca, gente Caraca, gente Mãe, muito rápido Bora 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que a capinha ia proteger de tudo não ia se molhar muito nada depois das cataradas estamos aqui nos parques das aves viu muitas aves lindas aqui muitas aves bonitas eita um Arara Azul um Arara Azul meu Deus o que é fala comigo Arara Azul isso aqui é o que era qual é essa que era você viu o nome é o nome desse deixa eu ver qual é esse daqui ó é imenso aqui viu tudo muito organizado é o com certeza foi que você nem viu mano as corujas ae corujas corujas ae corujas e escutar Arara Azul o o Olha, Sara, você vai entrar agora, hein? Mais uma borboleta entrando no borboletário, olha, borboletário, nunca tinha visto o borboletário, não é isso? Gente, aqui é o borboletário, olha que lindo, meu Deus! E aí, gente, aqui, 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 aqui... Olha como ele tá lindo Lindo, né? Olha como ele tá ficando ali, ó Olha como ele tá ficando ali, ó Olha, ele tem um olho azul Ele é uma bonita Viu? Ele tá meio aí, meu Olha, Liana Olha o filho aqui pra entrar na Argentina, hein? Passando a dona aqui De carro, o cara tá ferrado O ônibus tem acesso mais Rápido Oh Dou de frio Aí, olha, dou de frio Dou de frio, vem aí, ó Então é como se a gente estivesse gastando se você tem Oh, mojela viva aqui, hein? Você pode abrir a pequenininha Rapaz, eu tive que tomar uma cerveja Não teve jeito, não Aí eu pedi uma pequena, a mulher trouxe de um litro, ó Boa do ar e boa do ar de um litro Eu chego dia dois, bicho Tem que tomar um copinho Pelo menos um copinho aqui, né, gente? Tinha um sonho Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Aqui na Argentina Mas enquanto isso vai se agarrar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem O nome dele é Maximus Galerinha Fazendo um som aqui com o máximo, ó Peguei até o violão dele pra enxergar Daquitariara aqui Somos na Argentina aqui em Puerto Iguaçu Puerto Iguaçu Aqui é um cantor Ele tá falando pra gente dos artistas aqui da cidade Ou, da Argentina, os mais famosos aqui Ele tá mostrando pra gente Olha esse show Esse show aqui é um cuio Entendido